sete, seis, cinco, quatro, eu que vi, eu que vi, vai, 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 vai e aí galerinha, beleza? Lorde Brian de novo nosso terceiro episódio de Planet Coaster, vamos continuar o nosso parque, vamos continuar construindo e crescendo o nosso parquinho vou botar aqui pra continuar Lembrando que no episódio passado A gente acrescentou um brinquedo novo Pra família E a gente botou uma barraca de cachorro quente Que tava dando um público grande Vamos ver como é que tá nossas finanças Como é que tá a frequência das pessoas Vamos mudar uma visão geral do nosso parque Eu acho que a gente tá indo bem E aí galerinha Lorde e Brian de novo Com o terceiro episódio de Planet Coaster Vamos continuar construindo nosso parquinho Vamos dar uma visão geral aqui Lembrando que no episódio passado A gente construiu esse brinquedo pra família Que se chama Teacup Que é xícara de chá Olha a galerinha já correndo Olha lá Correria pra entrar no brinquedo Mais, mais Vamos ver se vão lotar todas as xícaras Visão de cima Esse brinquedo cabe em muita gente É uma quantidade muito grande de gente É uma quantidade muito grande de gente que vem brincar aqui Eu acho que dessa vez vai lotar tudo Ó Lotou tudo e ainda sobrou um pouquinho de fila Olha que bom, isso é ótimo Tem mais gente entrando Tem mais gente entrando E a gente botou também No episódio passado Essa barraca De cachorro quente Ela é meio cara Né Acompanhar aqui as nossas finanças Parece que a grana tá Crescendo Tá entrando dinheiro Vamos ver de perto aqui as pessoas Olha lá Sobe um degrauzinho Compre o cachorro quente E sai com o cachorro quente na mão Né Eu já vi que a galera que sai desse Teacup Elas saem por aqui E eu já posicionei essa barraca de cachorro quente Justamente pensando nisso Todo mundo que sai do Teacup E do carrossel Passa aqui do lado Então é um bom lugar Pra botar isso Todo mundo acaba vindo aqui Comprando cachorro quente Né Ó Três desafios apareceram Alcançar uma veia de ação 20 do cenário Alcançar um lucro mensal de 500 Com montanha russa E se eu tenho que ter alguma montanha russa E construir uma montanha russa Com pelo menos duas sessões no ar Será que eu tenho que escolher Não Esses três desafios já estão lançados É só eu completar Então beleza Vamos fechar aqui pra não interferir na imagem Olha uma pessoa aqui muito apertada pro banheiro galera Olha isso aqui Olha isso aqui Correu, correu pro banheiro Ela tava se segurando hein Aí galera com o milkshake na mão Isso que é bom Todo mundo tá com alguma coisa na mão Todo mundo gastando dinheiro Hamburguer e milkshake Ó Jogando as coisas no lixo Lixo já tá ficando lotado aqui Olha só esse lixo Acho que eu preciso de mais uma lata de lixo Eles vieram aqui só pra jogar no lixo hein Vamos botar aqui em cenário Bota mais lata de lixo Pronto Toma aqui também Peraí mais uma O dinheiro tá subindo hein Devagarzinho mas tá É ou seja A gente tá lucrando mais do que gastando Agora é esperar um pouco Porque a minha próxima meta aqui nesse parque É construir mais um brinquedo radical A gente só tá com um brinquedo radical Que é esse aqui E a fila Ou seja Ele é o que mais atrai gente Olha o tamanho da fila dele Vai até o final Só que os brinquedos aqui Eles vão perdendo a graça com o tempo Daqui a pouco a galera já não tá mais dando bola pra ele Eu acho que ele ainda tá com status de novidade Mas daqui a pouquinho já não tá mais A galera vai exigir coisa nova E olha só Não tem tanta gente chegando no meu parque Assim que você bota um brinquedo novo Dá uma renovada Vem bastante gente Agora só entrou um cara Vamos ver o que essas pessoas estão pensando O cenário aqui não é grande coisa Mais tarde eu volto para andar em Wild Blue Tem lixo pra todo lado Eita Cadê meu faxineiro? Olha só Tá com bastante lixo Falta lixeira Vou ter que botar lixeira aqui também Lixeira aqui Lixeira aqui Lixeira aqui Se tivesse lixeira Não teria esses lixos aqui no chão Isso desagrada muito pessoal Deixa eu ver se eu acho o meu faxineiro Eu tinha visto ele por aqui Aqui ele Esvaziando as lixeiras Vou pegar ele Eu vou botar aqui onde tem bastante lixo Olha o dinheiro aí 1.200 Meu dinheiro está subindo É só esperar mais um pouquinho Notificações Olha lá Tive um lucro mensal de 677 Nosso parque está lucrando Isso é ótimo Vamos ver se continua tendo frequência aqui O hambúrguer Deu uma Enfraquecida Talvez a barraca de cachorro quente Esteja matando a do hambúrguer Vamos ver Aqui tem um cara indo comprar hambúrguer Eu acho que dá pra ter as duas ainda Vou monitorar um pouco aqui Essa do hambúrguer Olha só Ela rendeu 660 no mês anterior E custa 400 para manter ela Ou seja, ela deu um lucro de 260 no mês anterior Ainda tem o salário dos vendedores O lucro dela foi de 110 E o lucro total é negativo Porque ela ainda não se pagou Ela tem ainda o custo da construção É capaz disso aqui começar a dar prejuízo Talvez eu não devesse ter posto O de cachorro quente O cachorro quente está com movimento Na verdade nem do cachorro quente está com tanto movimento Acho que está bom O cachorro quente está bom Toda vez que termina um brinquedo Pelo menos umas 6 pessoas vão lá e comem Então está legal Tá ok Várias lojas estão muito tumultuadas Impossível Uma aqui não tem ninguém Essa aqui só tem 3 E a minha outra loja Também está vazia Não sei que história é essa Aí eu não vou levar em consideração não Acho que eu vou botar para pagar Para poder usar o banheiro Tipo, 50 centavos É uma melhoria, entendeu Agora quem for usar o banheiro Paga 50 centavos Aí a fila para o carrossel Que é um brinquedinho bobo Que enjoa rápido Está grande Está indo até o final T-Cups também Galera continua entrando A fila de Cups parece rápida T-Cups parece estar com a manutenção impecável Que emoção Bom, só para o pensamento positivo Uhul, vamos lá A fila de Cups parece rápida E realmente é Cabe muita gente nesse brinquedo Então quando ele para e troca as pessoas Vai quase todo mundo Vai para o brinquedo Não fica muito tempo na fila não Beleza As pessoas continuam entrando no parque Olha só mais gente chegando Vamos ver esse cara que está pensando Não acredito que bloco de banheiro e ciclo é de graça Não, não é não Agora não é mais Tanta empolgação Com a entrada do parque Cara Assim eu achava que T-Cups 2 ia ser em conta Então ele não está achando T-Cups em conta Eu acho que o banheiro aqui na verdade são dois banheiros Se eu botar esse aqui eu também tenho que botar para pagar Esse aqui está de graça Eu tenho que botar os dois no mesmo preço 50 centavos Pronto Agora todos os banheiros são pagos O hambúrguer aqui Continua me preocupando Não estou vendo muito uso dele Ah A galerinha aqui vai fazer o pacote completo Comprou o milkshake Vai comprar o hambúrguer Vai querer um X tudo? Pronto Todo mundo saiu com o seu Opa Beleza Olha o movimento agora Agora sim Beleza Acho que está tudo saudável então Está tudo com movimento Aqui ó Acabou de sair a galera do T-Cups Vamos ver quantos vão vir aqui no Hot Dog Pelo menos Alguém tem que ir né Ah Um grupo de jovens foi E mais um Beleza Está se mantendo aí Mais ou menos a média Umas seis pessoas Por saída do brinquedo Tá bom Tem O banheiro também está sendo usado O banheiro não dá para economizar né Quem tem de Sente vontade tem que ir né Se não vai fazer no parque No chão do parque Não pode Aí ó Galera entrando E com isso meu dinheiro está crescendo Vamos ver se já dá para construir um brinquedo radical hein Brinquedos radicais Wild Blue eu já tenho Insanity Eu não tenho dinheiro para o Insanity E nem para o Psycola Não tenho dinheiro ainda para eles Vai ter que esperar mais um pouquinho Olha a fila Olha o tamanho da fila Ela vai até o talo A galera não deve estar gostando dessa fila Não tem muito Vamos lá Pensamentos desse cara Bem que podia ter mais brinquedos É claro A gente está tentando isso né A gente está tentando botar mais brinquedos Pisei em alguma coisa nojenta Ou seja Deve ter pisado em vômito O Wild Blue 1 Até podia custar bem mais Já que a entrada do parque é baratinha Ou seja Está achando a entrada do parque baratinha Dá para aumentar o preço do Wild Blue Vou pensar nisso hein Não tem muitos brinquedos nesse parque Realmente não tem Esse parque é bem espaçoso Ninguém fica se esbarrando Botei a avenida mais larga possível É bom isso O parque de uma forma geral Está sendo bem avaliado pela galera Mais uma notificação aqui Agora o meu lucro Foi de mil trezentos e dezoito O lucro aumentou As coisas estão melhorando Estou ficando cada vez com mais dinheiro Só não tem ainda dinheiro suficiente Para comprar um brinquedo novo Põe um roubo Mais um roubo Me roubaram Quando isso aconteceu Poxa Como é que pode estar roubando Eu já tenho um guardinha aqui dentro O parque não é grande Eu vou ignorar isso O parque não tem tamanho Para eu ter que botar dois guardas Cadê meu guardinha? Aqui ele Aqui está o guardinha Não vou botar outro funcionário não Que custa caro O salário deles Projetos Tem uma coisa de pesquisa De brinquedo novo Tem o marketing e a pesquisa Essas duas coisas são importantes Iniciar pesquisa Mas isso vai me tirar dinheiro Eu quero comprar brinquedo Não sei se é hora de fazer isso Iniciar pesquisa de montanha-russa Custo mensal de mil Não, não, não Eu não tenho dinheiro mesmo para isso Opa, esses iam sair e não saíram Que bom Vamos ver se eles ainda tem dinheiro para gastar Ainda tem dinheiro para gastar Nossa T-Cups custa muito caro Que pão duro T-Cups é muito baratinho Olha lá Ele está tranquilo em tudo Ele gastou R$12,00 Ele e o grupo dele Porque na verdade a informação é do grupo R$12,00 para entrar no parque R$15,00 com bebida E não entrou em brinquedo nenhum Não comeu e não comprou presente Para ninguém Lembrancinha, né Esse é um outro tipo de loja Que a gente tem que botar no parque Uma loja de lembrancinha Vamos ver se esse pão duro Entra em algum brinquedo, né, cara Muito pão duro você Olha só a cara de pão duro que ele tem Cara de pão duro Entra logo aí num brinquedo E dar logo o dinheiro para a gente, né Vai comprar aqui um hambúrguer Beleza Vamos ver aqui, ó Aqui deve aumentar Aqui deve surgir um valor que ele gasta Vamos acompanhar Pronto, R$16,00 R$16,00 Entraram aqui Gastou em comida Mais R$16,00 para o nosso bolso Olha, já estou com R$18,00 Já dá para comprar aquele brinquedo, hein Vamos aqui no Psycola Olha aí o Psycola Vou botar o Psycola Vou botar assim o Psycola Nessa posição A entrada A entrada Vai ser aqui A saída Na verdade, gente Eu vou botar o Psycola Eu vou botar o Psycola Um pouquinho mais para perto Mais para cá Para economizar espaço A saída dele Não precisa andar muito Só a entrada Que eu quero que ande muito Para dar espaço para a fila Então vai ser assim Pronto Colocar a entrada Entrada aqui Colocar a saída A saída é aqui E vamos colocar Conectar caminho Estou esperando uma fila Bem grande para o Psycola É um brinquedo radical E o dinheiro acabou Caramba Estou sem dinheiro Para botar a estradinha Que isso Que situação Tem que inaugurar logo Esse Psycola Agora estou com dinheiro negativo Ah, meu Deus Olha isso Que situação Preciso inaugurar o Psycola Bora Agora Pronto Rápido Não Falta só um pouquinho Pronto Consegui Vamos inaugurar logo o Psycola Pronto Pronto Está inaugurado o Psycola Agora é só aguardar Vamos ver a galerinha entrando Essa galera olhou Pensou Não entrou Tem bastante gente vindo Vamos voltar lá no Psycola Parece que essa vez Essa é a primeira pessoa Que vai entrar no Psycola Vamos ver a visão dela Não Não entrou Por que ela não entrou O que ela está pensando Custa muito caro Psycola Não Quanto ele está custando Seis Não Psycola Está bom Galera Tem que gastar Aqui no Psycola Vamos lá Estou precisando de dinheiro Esse grupo aqui Deve entrar Vamos ver a visão deles Não entraram Esses aqui vão entrar Entraram Primeira pessoa Entrando no Psycola Uma senhora Solitária Tem gente entrando agora Na feita que ela entrou Começou a entrar Olha a galera Entrando ali atrás Muita gente entrando Já formou um grupo enorme É isso aí A galera vai começar A reclamar Que a fila está feia Não tem planta Não tem cenário nenhum Olha a gente entrando Beleza Agora é o dia Olha isso Era isso que eu queria Olha os meus cofres Aqui enchendo Está quase zero Beleza Vamos configurar O Psycola Para só andar Com a lotação máxima Pronto Olha que brinquedo doido Opa Olha isso aqui Olha de gente vindo Olha Isso tudo já é feito Do Psycola Top 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 O dinheiro vai subir Bastante agora Olha lá Rapidamente Eu vou chegar a mil De novo Eu estava quase zero Eu estava negativo Na verdade Eu não consegui Nem botar estradinha Porque estava faltando dinheiro E vamos avaliar Os outros brinquedos Vamos ver se esse aqui Enfraqueceu Não Esse aqui continua Firme e forte Carrossel Continua movimentado Teacups também As barraquinhas Aqui Continua com gente Comprando E idem para essa Top O parque está todo Funcionando direitinho Estamos sem problema Agora Aqui já está com gente Não Ainda está vazio Vamos acompanhar Essa senhorinha Que foi a primeira A entrar nesse brinquedo A visão dela é essa Primeira hora da fila Está tranquila Mais gente entrando Corajosa essa senhora Sozinha ao parque Não tem companhia Essa é uma pessoa Muito solitária Tem uma certa idade Vai ela Corre 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 Bora 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 Pega Pegou Pegou Aqui ela Aqui nossas perninhas Cinto de segurança Segurança Vamos ver Vamos ver o que vai rolar Começou Começou Opa Olha para o céu Está no chão Eita Ferro Tem gente que fica enjoada Eu acho que vou ter que mandar o faxineiro ficar aqui perto desse brinquedo Que acho que vai vir muito vômito por aí Legal 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 Vamos mudar de câmera Que até eu estou ficando meio tonto Olha só que doideira Legal Vamos ver quando terminar o brinquedo e a galerinha sair Se essa galerinha vai comprar Olha lucro de mil e oito mil e quarenta e oito Bom Muito bom Duas notificações Só não de ser tranquila Nenhum problema O gelo está ficando top Eu acho que quando eu chegar a mil Eu vou mandar pesquisar a montanha russa Que é uma coisa que a gente não tem ainda para construir Porque a gente não pesquisou Vou fazer isso Gerenciar parque Pesquisa Iniciar pesquisa Aí montanha russa O negócio vai ficar no ar Pendurada E giros livres Qual é a mais barata? Todas tem o mesmo preço Vou botar essa de giros livres Pronto Iniciei uma pesquisa Vai me custar mil por mês É caro Mas é obrigado Pronto Acabou aqui Galerinha vai sair Galerinha saindo com tranquilidade Aquela senhorinha aqui A gente está acompanhando A fila para o Psycola 2 Foi rapidinha Olha lá Espero que eu goste dos brinquedos daqui Foi o primeiro pensamento dela Aí depois Ela achou a fila tranquila Ela tem 95 dólares para gastar Vamos ver se ela vai Ela gastou com a entrada do parque Ela gastou com o brinquedo E não comeu nem bebeu ainda E pelo jeito não vai comer nem beber ainda Acho que ela já vai emendar aqui Não Não emendou Resolveu sentar no banquinho Para descansar Ih Olha aqui Isso aqui é horrível Isso quando acontece é horrível O brinquedo deu problema Nossa Isso aqui dá um prejuízo Porque Todo mundo que estava na fila E pagou Sai E quando sai Eu devolvo o dinheiro Olha os meus cofres aqui Baixando, baixando, baixando Baixando Isso é horrível Solicitar Solicitar Reamuneração Solicitar Inspeção Que pena Cara Isso foi muito ruim Não precisava Ter acontecido isso Cadê o técnico? Ah, ele já está aqui Ele já está aqui Não vai ele Vamos ver ele consertar esse problema Ah, mais um roubo Mas eu só vou contratar outro Outro guardinha Quando eu tiver com uma grana Sobrando Olha lá Olha lá Ele mexe aqui Fura ali A parafusa aqui Está resolvido É isso aí Era tranquilo Era só a rebimboca da parafuseta Que estava Emperrada Agora vamos lá Ele vai Quando ele sair pela portinha O brinquedo reabre Está aqui Vermelho Fechado Vamos torcer Para Galera voltar A entrar aqui Com tudo Sinaugurou De novo Olha lá Beleza Já tem gente vindo Vamos voltar A fazer dinheiro Eu quase caí para zero Meu dinheiro Parou em duzentos e pouco Ainda bem Que eu lancei Esse outro Todo mundo Que saiu daqui Ele vem para esse Então Eu não me ferrei Tanto E a galera Que está saindo desse Vamos ver Se vai vir para esse A galera Está formando Uma baita Filha enorme Aqui Opa Olha aí Entrando bastante gente Peguei o fluxo Da galerinha Que saiu do T-Cups Bem galerinha O dinheiro voltou a subir Os brinquedos estão consertados Está tudo certinho Eu vou ficando por aqui Para o vídeo não ficar muito longo E a gente continua Com certeza Com o próximo capítulo Um abraço